Música Olá a você que acompanha a programação da TV Assembleia, a gente inicia agora o boletim desta terça-feira Destacando que durante a sessão ordinária de hoje, o deputado que é médico, Albert Dixon, usou o horário dos pronunciamentos para defender a eficácia e a segurança da vacina contra a Covid-19 O assunto foi abordado após alegações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que durante uma live realizada esta semana, associou a vacina contra a Covid-19 ao desenvolvimento do vírus da AIDS O deputado Albert Dixon fez duras críticas a essas afirmações do presidente da República e ainda chamou a atenção da população do Rio Grande do Norte Isso porque segundo a Secretaria Estadual de Saúde, mais de 190 mil pessoas no estado estão com a segunda dose da vacina atrasada E mais de 80 mil ainda não foram tomar a chamada terceira dose, a dose de reforço da vacina A reunião da Comissão de Justiça desta semana analisou 31 dos 36 projetos previstos em pauta Além de matérias dos próprios deputados, a comissão se debruçou também sobre matérias de autoria do Ministério Público que pedia a contratação de funcionários temporários para a instituição da mesa diretora da casa e também do governo do estado 25 projetos foram aprovados por unanimidade com alterações ou substitutivos previstos na própria comissão Três atenderam pedidos de diligência para se adequar melhor à redação e outros três foram retirados de pauta O mais importante deles diz respeito à implantação do plano de cargos, carreiras e salários dos servidores do IDARN que acabou chegando aqui a casa sem o documento que comprova o impacto financeiro nas contas do governo do estado Um documento importante para que esse projeto possa seguir tramitação nas outras comissões Ficando, portanto, a votação desse projeto prevista para a próxima semana a pedido do deputado Galeno Torquato que acabou retirando ele de pauta Com a próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça caindo numa terça-feira que é o feriado do dia de finados O presidente da comissão, o deputado Raimundo Fernandes, já autorizou a realização da próxima CCJ na quarta-feira da semana que vem Os membros da Comissão de Defesa do Consumidor dos Direitos Humanos e Cidadania analisaram e aprovaram na reunião dessa terça-feira, 26 de outubro, sete projetos de lei Entre eles, um de autoria do deputado Jacó Jacome, que dispõe sobre a inclusão de direito dos animais e proteção animal Dentre os conteúdos transversais no programa curricular das escolas públicas estaduais E outro do presidente da comissão, o deputado Baldo Fernandes Que dispõe sobre a implementação de campanhas de conscientização do uso adequado do gás de cozinha residencial A quarta-feira vai ser bem parecida com ontem Tempo firme em todo o estado e chuva passageira na região leste Natal terá máxima de 30 e mínima de 23 graus Em Rui Barbosa, a temperatura varia entre 35 e 21 graus São Vicente terá máxima de 33 graus e mínima de 19 na madrugada E em Porto do Mangue, 36 graus de máxima com mínima de 20 O sistema de proteção social dos policiais e bombeiros militares do Rio Grande do Norte Foi tema de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa Com a propositura do deputado subtenente Eliabe, representantes da categoria se reuniram para debater pontos importantes do texto Enviado pelo governo do estado à Assembleia, que trata sobre a seguridade social de mais de 14 mil policiais e bombeiros Ativos, inativos e também pensionistas A situação das forças de segurança tem sido debatida desde a reforma da previdência dos servidores do estado Diferente do que acontece hoje, a categoria terá uma condição diferenciada E poderá garantir a paridade, integralidade e simetria com os militares federais Além disso, as pensionistas poderão garantir a aposentadoria integral O Rio Grande do Norte é um dos cinco estados da federação que estão regulamentando a aposentadoria dos militares Com base na legislação federal O projeto de lei está tramitando aqui na Assembleia Legislativa E em breve será apreciado pelos deputados da casa Que poderão votar pelo projeto na sua integralidade ou com os ajustes que serão necessários Pelo segundo dia consecutivo, o Rio Grande do Norte não registra óbitos em razão da Covid-19 A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde Pública, a CESAP-RN No boletim divulgado por volta do meio-dia desta terça-feira Apesar de não ter registrado óbitos, o número subiu de ontem para hoje Casos que vinham sendo investigados foram confirmados Para ser mais exato, dois deles Então o total de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia aqui no estado Hoje é de 7.381 Com relação a casos confirmados da doença aqui no estado São 372.219 Se ontem a gente só teve 20 casos confirmados De ontem para hoje foram mais 100 A média de ocupação dos leitos se manteve muito estável Leitos críticos da rede pública de saúde, os leitos de UTI 37% ocupados Leitos clínicos que não são de UTI 33% ocupados Voltando a falar sobre UTI Se a gente divide por regiões A região metropolitana continua puxando essa média para cima, claro Por ter mais gente, por onde as atividades voltaram De certa forma, há uma normalidade Então essa média na região metropolitana de ocupação das UTIs é de 39% Isso tudo indica que a gente deve continuar tomando os cuidados E sobretudo se vacinando Isso a gente não pode deixar para depois Os brasileiros que completaram o esquema vacinal com duas doses ou dose única Já passam de 111 milhões De acordo com dados do consórcio de veículos da imprensa Este número representa 52,06% da população brasileira Aqui no Rio Grande do Norte, 70,06% tomaram pelo menos a primeira dose E o número de pessoas que tomaram as duas doses ou dose única Já está em 48% da população portuguar Desde o início da vacinação já foram aplicadas 4.350.000 doses aqui no Estado Desde a última quinta-feira, dia 21, que a Prefeitura do Natal ampliou o prazo para a segunda dose Tanto da Pfizer quanto da Oxford A de 2 da Oxford está disponível para quem tomou a primeira dose até o dia 31 de agosto Já a da Pfizer até o dia 17 de agosto Com relação à terceira dose, continua sendo aplicada em idosos com 60 anos ou mais E profissionais da saúde com 18 anos ou mais Lembrando que para tomar a terceira dose é preciso ter completado o esquema vacinal com duas doses Ou a dose única E também o intervalo de 180 dias ou 6 meses da aplicação da segunda dose ou dose única O consumidor deve preparar o bolso para um novo aumento no preço dos combustíveis A Petrobras anunciou ontem reajuste nas refinarias e os valores passaram a vigorar a partir desta terça-feira A gasolina subiu 7% e o diesel 9% Para o consumidor final, a mudança deve impactar em uma alta de 15 centavos por litro No Rio Grande do Norte, o preço médio do litro do combustível encontrado na semana passada foi de R$ 6,94 Em Natal, o valor foi ainda maior, R$ 6,98 Com o litro da gasolina custando quase R$ 7,00 O Estado voltou a ter o maior preço médio do litro do combustível do país O levantamento foi feito pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP A ANP